A gente já viu, quantas vezes a gente já viu inflação no Brasil? De dois em dois anos tem um ciclo inflacionário, tem salários altos. Nos Estados Unidos, acho que você não tem, ninguém tem a memória de um ciclo de inflação alto. Por enquanto, os dados econômicos americanos estão superfortes. A gente imagina que no primeiro trimestre eles fiquem mais fracos, tá? A gente começa a ver algum aumento de desemprego. Com essa PEC, né, a gente tá aumentando bastante a despesa. É meio que a gente quase que tá precisando de um choque de comódito. Qual que é o jeito de não ter recessão? Eu acho que a recessão é a única certeza que a gente tem. Sim, 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 tá começando mais um Market Makers, o podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão e estamos aqui para o episódio 25, Renatão. 25, dessa vez o número tá certo. Tá certo, tudo bem com você? Tudo bem, você? Muito bem, muito bem. Apesar, né, eu tô chocado com a nossa derrota pra Croácia, lamentável, né? É, eu nem curto muito Copa do Mundo. Não, né, você nem viu o jogo? Não, viu o jogo eu vi, né, porque eu gosto de futebol, mas eu sou aquele cara que torço, fico mais triste com o Palmeiras perdendo o Penapolense no Paulistão do que jogo da seleção, mas confesso que eu fiquei... Não, já eu, São Paulino, eu fico triste em todos os jogos. Você foi guardar a camisa da seleção, abri a HB, tava lá do São Paulo e eu falei, pronto. Não tem um minuto de paz. Futebol e o mercado são cíclicos, Renatão. Uma hora você tá por baixo, outra hora você tá por cima. Só que tem que ver esse ciclo até quando ele vai durar, né? Você voltar vivo ainda quando ele acabar, mas enfim, deixa pra lá. Vamos falar de mercado, vai. Vamos falar de mercado porque hoje a gente tem uma dupla aqui que representa a Genoa Capital, uma das gestoras que tem ido muito bem nesse ano de 2022, né? A gente já tá nessa reta final de ano. Então vamos ouvir com quem tem tido uma performance boa o que eles estão olhando para o próximo ano. A Genoa não é só em 2022 que tem ido bem. A gestora nasceu no dia 30 de junho de 2020, né? O fundo principal, o Radar, né? Que é o fundo multimercado da casa. E de lá pra cá ele já tem entregado 35% de rentabilidade. Nesse ano de 2022 a rentabilidade é de 20% até este momento que estamos gravando, o que dá ali um CDI mais 8, CDI mais 9. E dois dos gestores estão aqui com a gente, o Emerson Codonho e o Mariano Steinert. Bom, a gente vai falar um pouco de mercado. Eles têm, um deles tem o foco mais mercado de câmbio, o outro olha mais mercado internacional. Então a gente vai conseguir abordar tanto o Brasil quanto o exterior e entender o que eles estão esperando para 2023. Você espera um ano bom em 2023, Renato? Eu espero um ano muito bom em 2023, Salomão. Mas já que a gente tá num clima de retrospectiva de 2022 aqui, você sabia que saiu os nossos melhores momentos no Spotify aqui? E olha só, eu queria te dar parabéns, cara. Ah, é? Por quê? Eu e você e a nossa equipe, e o Matheus, e o Josué, e o pessoal aqui do Ódios, a gente colocou no ar 2.189 minutos de conteúdo esse ano. Caramba! De julho. Isso é 97% a mais do que os criadores da nossa categoria de negócios. Então, não sei se a galera é preguiçosa, ou se a gente que tá trabalhando demais. Se a gente tá falando muita coisa também, né? É, fica aí. Não sei. Será que a gente tá falando? Autocrítica aí. Não, fica aí os parabéns pra nós. E o Michel Temer também mandou parabéns pra gente. Aliás, é um abraço pro Michel Temer, né? Gostou de um episódio. Michel, depois fala aí o que você achou desse episódio 25, né? Vamos parar no Instagram do Michel Temer, hein? Teloemos aqui, Salomão. Teloemos aqui em 2023. Com certeza o Michel Temer vai vir. Mas assim, parabéns. Mas queria também mandar um recado pro pessoal que tá ouvindo a gente no Spotify, que olha só, outro número. 43% do pessoal que ouve a gente segue a gente. Então, pra vocês, 57% que ouve a gente, mas não segue, vamos apertar o botão aí no Spotify pra seguir a gente, e aí o Michel Temer vem. Será? Será. É o compromisso de 2023. Bom, esse improviso, né? Ficar tudo nas costas do Michel Temer agora. Bom, vamos jogar agora a bola para os nossos convidados. O pessoal tá vendo pelo vídeo, mas também tá ouvindo pelo podcast. Então, aquele momento pra guardar a voz de vocês, identificar quem é quem aqui no programa. Vamos começar com o Emerson Codonho. Quem que é você no mercado em 30 segundinhos? Comecei no mercado de câmbio. Já faz bastante tempo, 96. 96. Banco BBM. Depois disso, passei, na época, tesouraria, né? Acho que a maioria dos gestores da minha época começaram em tesouraria. O foco era mais câmbio. Depois passei a fazer gestão de fundos e daí indo mais para a renda fixa, de um modo geral. E com o tempo expandindo, né? O foco inicial era mais Brasil. Depois, ao longo do tempo, a gente foi olhando mais mercados internacionais, principalmente emergentes. Isso tudo dentro do BBM? No BBM foi a fase de tesouraria. Depois disso, eu fui para o Itaú, Itaú Asset. Inclusive, trabalhei com o Mariano tanto no BBM quanto no Itaú. E os principais sócios lá da Genoa. É, a gente não comentou isso, né? Mas a Genoa nasceu de um time que já trabalhava junto lá dentro do Itaú, né? Na Itaú Asset. E daí, em 2020, a gente fundou a Genoa. E com o foco principal, né? O principal produto, o multimercado aí que você mencionou. E lá dentro você olha especificamente o quê? Olha Brasil, mais Brasil e câmbio. Só que a gente tem uma forma de fazer gestão, assim, bem fluída aí entre os principais gestores macro, né? A gente tem um book que a gente chama de um book único, compartilhado. Que tem o foco para cada gestor. Só que a decisão é tomada aí em conjunto para os mercados macro, né? Legal. Tanto decisão de alocação em Brasil, em juros, em câmbio. Ou nos mercados internacionais, né? Principalmente nos emergentes, é tomada em conjunto. É quase como se fosse uma decisão colegiada ali, né? Vocês não têm um pedacinho para cada um de vocês. Seria isso? É isso. É a maneira que a gente vê de não forçar ninguém a tomar decisões em mercados que podem não ser tão... Ter um risco retorno não tão bom. Porque às vezes você tem o seu mercado ali, você tem que tomar alguma posição. O fato de ser colegiado, você achar que não tem que fazer nada ali onde você opera. E quando você fala de operar câmbio, só antes de passar para o Mariano, o que é operar câmbio? Porque o pessoal imagina ali, compra e vende dólar. Mas o que mais dá para fazer no mercado de câmbio? É, compra e vende dólar. É um bom resumo. Comprar e vender ien. É um bom resumo. Tem outras coisas, de fato. Aqui no Brasil, especificamente, tem o mercado de cupom cambial. Também a gente é atuante. Não é um mercado tão grande quanto, tão líquido, quanto o mercado de dólar real, né? Que é um dos mercados mais líquidos que tem no Brasil. O mercado de dólar futuro é gigantesco, né? Até a gente brinca, né? Que o mercado que, especificamente, né? De dólar futuro é um dos mais tranquilos para você entrar e sair sem causar impacto, né? Então, a gente tem uma brincadeira interna que eles falam assim, ah, o mercado que o Emerson olha é todinho gelado, assim. Porque é muito fácil de fazer. Você não causa impacto nenhum. Você consegue zerar uma posição em minutos, né? É muito tranquilo. Mas tem ainda esse mercado de cupom cambial, né? Que é quanto que rentabiliza uma operação no Brasil em dólar, né? É os juros em dólar, só que no Brasil... É a diferença entre os juros, é isso? É quanto que você pode ter uma aplicação em dólar, que você teria de juros em dólar, aqui no Brasil. Então, você normalmente paga-se um prêmio, né? Para você estar no Brasil, então você geralmente é um prêmio em relação a LIBOR, né? Então, por exemplo... LIBOR quer ser link da Inglaterra, né? É. É uma maneira... Uma maneira de... Didática. Essa passa. É, taxa básica de juros no Reino Unido, né? Hoje em dia... É os juros do CDB em dólar no Reino Unido, vai. É os juros em dólar, não é? Ah, em dólar, tá. Juros em dólar. Então, por exemplo... E você tem um prêmio, né? Já que você não está lá, você está correndo risco fronteira, você está num país emergente. Então, geralmente as pessoas negociam esse prêmio, né? Então, por exemplo, hoje em dia está perto de 100, acima de 100 BASES over LIBOR. Então, você recebe 1% a mais do que você receberia numa aplicação lá de fora. Às vezes, até mais, né? Dependendo do cenário de crise, isso aí já foi muito alto, né? No passado. Outra... Uma outra questão, né? Que a gente acaba usando muito é o... Qual é a outra ponta, né? Você está operando, por exemplo, real contra o quê, né? Você pode operar real contra dólar, real contra euro. A gente, particularmente, usa muito, às vezes, cesta de moedas emergentes. Então, você faz, por exemplo, uma aposta a favor ou contra, né? Mas tendo como base, na outra ponta, vários países emergentes. Que normalmente tem alguma correlação com o Brasil. Que é uma tentativa de você explorar o que é idiosincrático mesmo de Brasil, né? Geralmente, isso aí vai fazer... Você vai ganhar ou perder nessas apostas se você acertar o específico de Brasil. Você está tentando se blindar de um cenário de dólar forte ou dólar fraco. Isso também a gente faz bastante. E os derivativos todos, né? Opções, figuras de opções. A gente é bem atuante em opções porque é muito útil para mitigar risco, né? Limitar estresse, né? E moedas, especificamente, é onde você consegue, com facilidade, usar o derivativo de opções. São opções de dólar ou de moedas ou de taxas? São opções de quê? São opções de moedas, por exemplo, você negocia o cross. Por exemplo, é muito líquido o cross é dólar, BRL. Tá. E daí você negocia esse cross. E funciona igual a de ações? Igual a de ações, é. Por exemplo, sei lá, se você está pessimista, você compra uma call fora do dinheiro que dólará seis. Daqui a seis meses, né? Um strike de seis. Sim. É um exemplo. Um exemplo que não tem nada a ver com a realidade, digamos. Não. Não tem nada a ver. Meramente ilustrativo. Meramente ilustrativo, exato. Vamos descobrir daqui a pouco o que está na carteira, né? Nesse lado de opções. Eu acho que tem isso aí. Vamos descobrir. Não foi à toa, não. Mas antes, Mariano, você. Conta um pouquinho mais sobre você, sua história no mercado. Pode ser um pouquinho mais de 30 segundos. Você viu que o Emerson já pegou um pouquinho a mais. Mas conta um pouquinho do que você faz na Genoa e o que você já fez no mercado. Tá bom. Obrigado pelo convite. Então, eu comecei também na... Trabalhei no Banco BBM, na mesa proprietária. Na mesa de mercados desenvolvidos. Trabalhei também no... Depois no Gávea, já fui para a indústria de fundos. Cobri no mercado de emergência. No Gávea eu fiz tanto no mercado de emergência quanto no Brasil, especificamente. E depois juntei ao time do Itaú Asset. Fiquei lá 10 anos até sair para montar a Genoa. E tanto no Itaú Asset quanto também fiz bastante no Brasil. E depois, em algum momento, comecei a focar mais em mercados emergentes, mercados internacionais. Então, tem bastante... Por isso que a gente consegue discutir em todos os mercados. Porque cada um já fez um pouco do mercado do outro. Então, apesar do meu foco hoje ser mercado internacional, durante muito tempo eu fiz... Eu cobrir o Brasil também. E na Genoa é isso. É mercado internacional. A gente só opera países que a gente tem um acompanhamento bem detalhado. Foca muito em análise econômica. Faz projeção de dados para todos os países que a gente acompanha. Então, a gente não vai começar a operar um país sem ter nunca olhado para aquele país. Só porque alguém teve uma ideia e... Vamos operar. A gente vai para os países que a gente tem realmente uma convicção que a gente tem... Alguma vantagem ali comparativa de conseguir ganhar dinheiro neles. Quando você se fala em operar país, quer dizer o quê? Ações daquele país ou mais o lado macro? É mais o lado macro. Moedas e juros. A gente pode operar também a ação, mas a gente acaba focando bem mais. Eu, particularmente, acabo focando bem mais na parte macro. E aí, juros locais, moeda. E em alguns países, crédito também. Mas acaba sendo muito mais juros local. E é a mesma coisa do DI aqui no Brasil. Você tem cada país, tem a sua... O Banco Central decide política monetária lá. Você tem um mercado de juros, mercado de título público. Você consegue operar. Tipo, se você achar que o Banco Central vai cortar mais juros ou subir mais juros do que está precificado. Bom, você é carioca? Você é paulista? Paulista. Aliás, só deixa eu fazer uma menção aqui. Porque eu mencionei os lugares por onde eu passei e eu não mencionei a capital. Tenho grandes amigos lá. Você não só passou pela capital. Você é a fundação. É, exato. Então, eu acabei tentando resumir muito e esqueci aí um... Esse mero detalhe de uma gestora que ele fundou. Três anos e eu gosto muito de todo mundo lá. É, captado que numa outra encarnação, né? Entrevistamos o Carlos. Carlos. E... Matou uma aranha ao vivo. Matou uma aranha ao vivo e também, né? Chamamos o Carlos de Carlão. Porque todo mundo fala, ah, você vai falar Carlão? Eu chamei de Carlão. Ele olhou com uma cara e eu falei que foi. Não, não é que... Eu não consigo não chamar ele de Carlão. Quem me conhece sabe que eu não gosto que me chame de Carlão. Eu falei, sério? Ah, impossível, né? É uma coisa que você chamar Francisco e achar que não gostar que chame de Chico. Não vai ter condição. É, mas Carlão, enfim. Um abraço para o Carlos. Ainda não veio aqui na nova casa, né? Então, bom, vamos falar um pouquinho de 2022, né? Vocês tiveram uma performance de 20% aí no acumulado desse ano. Vocês já falaram um pouquinho do que vocês olham principalmente lá na Genoa. O que deu certo aí nesses... Para dar essa performance positiva aí bem acima do benchmark, né? Aí estamos com umas duas semanas para acabar o ano. Sem querer exicar, né? Mas já está indo bem. O que tem ido bem em 2022? E se isso se mantém aí na carteira para 2023? Na verdade, quase todos os países, né? O que foi apostar que a inflação ia ser mais alta, né? Então, a gente... Diversas formas e em diversos momentos, a gente fez apostas que a inflação ia ser mais alta, que o Banco Central ia ter que subir mais juros. Sempre tentando escolher o melhor país para fazer essa aposta naquele momento. Como o Emerson falou, a gente olha a carteira de uma forma conjunta. Então, a gente sempre tenta procurar o melhor risco para tomar dentro do fundo. Não importa se é em um mercado que eu acompanhe mais de perto, ou no mercado que o Emerson acompanha mais de perto. O que importa é ter o melhor risco retorno para o cliente. Nem para o mercado e nem por geografia. Pode ser que a gente concentre no internacional e, às vezes, isso vai concentrar em Brasil. Exatamente. Então, acho que um dos grandes destaques, assim, foram Chile e Colômbia. Acho que foram dois países que a gente teve grande... Chile e Colômbia? Exatamente. O que? Tomado? Tomado. Posição de tomadas nos dois. Tomado significa? Tomado significa? Não, Renato. Vendido em título público, apostando que os juros vão subir. Pronto. Isso, Renato. Ele finge que sabe. Estou confiando que é essa vez. Eu não caio nessa. Você que está vendo pelo YouTube é tomado, aplicado. Tomado é para cima, aplicado é para baixo. Então, pronto. Tomado, o juros vai subir. Exatamente. Você está tomando dinheiro. Se o juros subir mais do que você tomou o dinheiro naquela taxa, você consegue zerar a sua posição nos juros mais altos. Tomou o dinheiro nos juros mais baratos do que você zerou a sua posição. Isso por quê? Porque a gente viu, desde o começo da pandemia, quando você teve todos esses estímulos fiscais, o que é o grande diferencial desse ciclo para os ciclos passados? Foi o estímulo fiscal. Você teve ali, pós-crise de 2008, você teve um estímulo monetário muito grande, mas você não teve nem de perto um estímulo fiscal do tamanho que você teve em vários países. E o que foi curioso é que você teve estímulos fiscais dessincronizados. No primeiro momento, o Brasil fez um estímulo muito forte. Depois, os Estados Unidos fez um estímulo muito forte. Chile foi um dos últimos países a fazer um estímulo muito forte. Então, você conseguia ver o exemplo do que aconteceu no Brasil, o que aconteceu para você conseguir falar, isso vai acontecer agora nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer no Chile. Então, a gente ficou realmente rotacionando as posições, dependendo do que estava precificado e dependendo do estágio do ciclo que a gente estava naquele momento. Do mundo inteiro, vocês olharam para Chile, Estados Unidos também está entre os... Estados Unidos também. A gente acaba operando mais o mercado de emergente, mas teve um momento ali, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, que a gente concentrou bastante risco nos Estados Unidos. Por quê? Porque juros emergentes, depois da invasão, performaram muito mal, então os juros abriram depois da... E os juros americanos, porque é um ativo livre de risco, os juros americanos fechou muito. Então, foi uma oportunidade que a gente viu naquele momento. Isso aqui é um choque inflacionário. Então, a gente diminuiu as posições nos mercados emergentes, que acabam sendo mais ilíquidos. É mais difícil de se prever quais são os próximos passos de uma guerra. E a gente acabou colocando muito risco nos juros americanos, que ainda bem tinha uma vantagem de preço, porque tinha muito medo ali no mercado com a guerra. E a gente eventualmente... Isso aqui é um choque de commodities para cima. Então, a gente vai ter mais inflação. Está jogando mais inflação no mercado que já estava com um problema grande de inflação. Uma gasolina na fogueira. Uma gasolina na fogueira, basicamente. Então, você já respondeu outra pergunta que eu ia fazer, de quando é que foi esse shift para os Estados Unidos, mas eu ia perguntar especificamente sobre Chile e Colômbia. Olhando o mundo todo, o que faz tomar uma decisão de... Ok, vamos olhar para Chile e Colômbia, vamos tomar a decisão de investir lá. Porque a gente, como brasileiro, a gente tem talvez um conhecimento maior da nossa terra aqui. E Estados Unidos está sempre em voga. A gente tem que acompanhar o mercado americano, o mercado europeu. Agora, Chile e Colômbia não estão todo dia na capa do valor, na Bloomberg, nos portais. Como é que é a tomada de decisão de... Ok, é Chile e Colômbia que estão sem sincronia com o resto do mundo? O mundo é aqui onde eu vou encontrar a oportunidade. Como é que é feita essa escolha ali? Então, o que a gente... Desde quando a gente resolveu, quando acompanha um país, a gente tenta replicar a tecnologia, o método que a gente tem de acompanhar a economia brasileira, acompanhar o mercado brasileiro para os outros países. Então, a gente tenta fazer o mesmo acompanhamento detalhado de ler jornal todo dia de manhã, fazer projeção do que vai ser a inflação para o próximo mês e para o próximo ano, como é que vai ser a atividade, PIB, conta corrente. A ata do Copom... Todos os países têm algo equivalente, né? O viajar para o país... Relatório de inflação... Durante a pandemia, acabou ficando mais difícil viajar para os países, mas a gente teve... Agora a gente voltou a fazer viagem para esses países, mas a gente, durante a pandemia, já tinha todos os contatos que a gente tinha com o Banco Central e a gente fez zoom com os bancos centrais para tentar entender a cabeça deles. E, de fato, a gente... E esse acompanhamento, que a gente até chama de um macro bottom-up, a gente acompanha, vai muito no detalhe e tenta formar um case ali, tipo, o que vai ser a inflação para que ele... Vai fazer uma projeção da inflação. Mas você vê que, em algum momento ali, o Chile estava com juros a 0,5%, sendo que ele fez um estímulo fiscal, lá de ordem de grandeza, mais de 10% do PIB por ano, assim. Então, foi um estímulo fiscal tão grande quanto o dos Estados Unidos, tão grande quanto o do Brasil. O que aconteceu? Você acabou tendo, tipo, inflação, você teve mais demanda, essa parte dessa demanda vazou para um conta corrente mais deficitário, a moeda depreciou, o que gerou mais inflação ainda para o país. E a gente conseguiu ver isso com uma antecedência e alocar ali... O Banco Central vai ter que subir juros. No final das contas, acabou subindo juros muito mais até do que a gente se perguntasse no começo do ano o que a gente achava que eles iam fazer. A gente ia subir bastante juros, muito mais até para isso. A história foi desenvolvendo e você vai sempre, como você vai acompanhando no detalhe, você vai sempre atualizando ali suas premissas e suas estimativas. E o importante é esse acompanhamento permanente, porque a gente não vai conseguir fazer isso do dia para a noite. Para iniciar um processo desse, chegar ao ponto de você ter projeção de inflação, de atividade para aquele país, é um trabalho de meses, às vezes anos. Esses países todos a gente acompanha, tipo Chile e Colômbia... Para você ter um histórico... Quase 10 anos. Então, é isso. Então, virou um país... Como é que você surge uma ideia para o Brasil? É mesmo o jeito que surge para a Colômbia, é mesmo o jeito que surge para a Chile. É igual tem os gringos operando o Brasil, os gringos operando o Chile e Colômbia são vocês. É, basicamente isso. Acho que como o país acaba sendo menor do que o Brasil, eu acho que alguns gringos muito grandes acabam não conseguindo acompanhar. Então, esse ponto que eu ia chegar, porque esse desenho que você fez, um país de juros 0,5%, que fez um estímulo do tamanho dos Estados Unidos, um estímulo fiscal, era meio que uma bola cantada. Tudo bem que depois que aconteceu é fácil falar que era uma bola cantada, mas o fato de ter menos gente olhando para esses mercados também ajuda nisso? Como é que é o tamanho desses mercados? E também, eu imagino que possa ter gente que perceba, mas ignore por causa de um risco de calote que todo país emergente tem, né? É, mas nesse lado, o risco de calote está até para o seu lado, né? Porque você está apostando, está com uma aposta negativa, né? Ah, verdade. Bom, então, se ainda tem essa vantagem extra que você estava para o lado bom do... Do calote. Dito isso, esses países são... Tem um fiscal arrumado, tem um arcabouço de política econômica bem arrumado. Os dois passaram por eleições que foram eleições turbulentas também, como sempre na América Latina as eleições são turbulentas, que também contribuíram, como você falou, o risco fiscal foi uma das coisas que fez com que esses países também tivessem que dar mais juros e a moeda depreciasse. Então, e não foi só em juros, tá? A gente também acabou fazendo essas apostas também na moeda, que são mercados até que acabam sendo até mais líquidos, dada essa incerteza toda. Estados Unidos também subindo muito os juros. Era um país que tinha um conta corrente muito deficitário. Era um jeito interessante de fazer essa visão, que a dólar vai ficar mais forte. Quais países a gente vai escolher? Um país que tem uma conta corrente mais ajustada e começou a subir juros antes, como, por exemplo, o Brasil, ou um país que estava um pouco atrasado no ciclo e tinha uma conta corrente pior. Então, a gente acabou apostando também na moeda desses dois países. O fundamento da conta corrente aí é que importa mais e a moeda cai. Isso, no fundo, quando você tem um estímulo fiscal muito grande, você está fazendo o que? O setor público está despoupando, né? Está dando dinheiro para... Como é que... Você vai acabar comprando de fora também. Você vai acabar... O que acontece é que parte dessa poupança vem de fora. É um conta corrente negativo. Você vai acabar comprando, importando mais. Principalmente um país como o Chile, que é um país pequeno, que não tem uma base industrial muito grande, quase tudo que eles produzem, tirando vinho e salmão, vem de fora. E cobre. E cobre, é verdade. Eles vêm de fora. Então, tipo, quando você aumenta muito o seu gasto público e aumenta muito o seu consumo interno, você acaba consumindo mais. O déficit de conta corrente fica muito grande. O déficit de conta corrente no Chile hoje está correndo em torno de 10% do PIB nos últimos dois trimestres. É um número realmente muito, muito alto. Então, você tem que, todo trimestre, 10% do seu PIB você tem que ir de financiamento. No mundo atual, onde crédito está, juros estão altos, fica difícil você conseguir esses 10% de financiamento. Então, você precisa de uma moeda mais depreciada. E precisa de o quê? De juros mais altos. Então, tipo, acaba sendo, é o mesmo trade, vai, que você viu de uma forma diferente. Um apostando que a moeda ia depreciar mais, outro apostando que os juros já tem que ser mais altos. E às vezes acontece em momentos diferentes, né? Às vezes você consegue fazer a aposta primeiro na moeda e depois nos juros. E até aproveitando o gancho, né? Algumas posições short, né? Contra a moeda que a gente fez em alguns emergentes. No Brasil, a gente, foi o contrário, a gente operou, principalmente durante o primeiro semestre, com bastante, com posições long BRL, né? A favor, né? Apostando que o dólar fosse cair aqui, né? No Brasil. E era um, era um, um case também que tinha a ver com conta corrente, né? Que a gente tinha um déficit de conta corrente, assim, projetado, assim, pro início do ano, que era relativamente baixo, né? Considerando o nosso histórico e considerando a média dos emergentes, né? Então, assim, a gente já via alguns países emergentes piorando bastante, né? Deve ser conto corrente. Chile, eu acho que é o maior exemplo e que está piorando até, até recentemente. E, mas o Brasil, é, a gente tinha vivido principalmente nos primeiros, primeiro e segundo ano da pandemia, né? Uma desvalorização muito forte, muito acentuada em relação aos outros países, né? E, ao mesmo tempo, a gente teve as commodities subindo muito, o que beneficiaria o Brasil, né? Inclusive, minério de ferro, próprio petróleo, soja, e essa relação que normalmente acontece quando a moeda, quando você tem um benefício, né? De algo que você exporta muito, né? Está subindo, você tem a moeda desvalorizando, né? E não aconteceu isso no início da pandemia. Então, quando a gente olhava para frente, a gente conseguia projetar que a gente ia ter um déficit de conta corrente baixo e a gente já estava subindo bastante os juros, né? O Brasil foi um destaque, né? De, de, de retomada, né? Desse processo de recomposição dos juros e ficando com juros, juros real muito altos, né? E, em função disso, é, porque no final o conta corrente ser baixo ou alto implica que você vai ter um net de entrada ou de saída do país, né? Geralmente, você vai ter que arranjar uma maneira de financiar esse déficit, né? No caso do Brasil, era um déficit baixo que juntando com as outras contas que são mais estáveis, tipo investimento direto estrangeiro, você sairia com um fluxo net positivo no ano, que foi o que está acontecendo esse ano e não teve nos anos anteriores. Né? Esse ano, a gente tem mais de 20 bi de entrada, né? 20 bi dólar. De dólar. E, enquanto que nos anos anteriores, a gente teve saída, né? De fluxo. Então, juntando isso com essa atratividade dos juros, a gente achava que a moeda BRL estava bem posicionada, né? E, de fato, é um dos melhores desempenhos no ano. Sim. Piorou agora no último mês, mas principalmente no primeiro semestre foi um desempenho relativo que chama muita atenção, inclusive contra moedas de não emergentes, né? Porque teve euro, pound, performando muito mal e o real performando muito bem. os emergentes estão... A gente, quando a gente fez aqueles episódios perto das eleições, falou-se muito isso, né? Que os emergentes, na verdade, os desenvolvidos estavam com mais cara de emergentes para as moedas por causa do que estava acontecendo de estímulo e do atraso dos bancos centrais, né? Mas eu fiquei com uma curiosidade e eu queria saber se essa correlação aí de conta corrente com moeda ela é sempre verdadeira nesse caso, né? Se a conta corrente diminui, melhora, na conta corrente do país, a moeda vai responder positivamente. Isso dá para quem está vendo a gente ou ouvindo e pensando assim, isso é uma boa... É um bom indicador ou é uma viagem ou só às vezes? Não. Não é a única coisa que importa. E é uma coisa que se mexe bem lentamente. Então, para explicar o que vai acontecer no próximo mês, não, não é uma boa... Então, não é assim, ah, eu vou sair o dado da conta corrente e a conta corrente do Brasil melhorou. Não. Com o real, não. Não, não é... Mas aí, se você ver, tipo, vamos pegar um caso aí, você tem um país que você tem uma conta corrente muito positiva, a moeda aguenta mais desaforo, vamos colocar dessa forma. Tá. Porque tem, como o Emerson falou, 20 bens de dólar de venda no ano. Então, todo mês vai ter em torno de 2 bens de exportador vendendo dólar. alguém tem que comprar. Tipo, pode ser cliente pessoa física, pode ser uma empresa que está repagando uma dívida externa, mas é uma coisa que é um fator importante, mas tem que levar em consideração várias outras coisas. Tem que levar em consideração juros real, tem que levar em consideração risco país fiscal, não é... É, eu acho que o que aconteceu é... essa... prova de que nem sempre isso acontece é que quando a gente teve com o juro muito baixo, né, e a gente já tinha um déficit contra corrente relativamente baixo e a moeda estava performando muito mal, né, e tinha a ver com o fato de a gente estar dando um estímulo fiscal muito forte, né, a gente, na pandemia, né, teve o auxílio emergencial, tal, e, então, é... isso acabou gerando uma situação em que se tornou muito propício você ter esse fluxo positivo para frente, porque você ficou com um bom tempo com a moeda muito desvalorizada, com as commodities subindo, né, é... e uma outra coisa que eu acho que, além do fluxo em si, que eu acho que afeta é a percepção, principalmente, do investidor estrangeiro, né, é... para investimento de portfólio, né, se você tiver com um déficit de conta corrente muito alto, você vai... é... não vai ser um país que normalmente para alocarem nesse país você vai exigir muito prêmio, né, você vai exigir muitos juros, né. Se você tiver um déficit de conta corrente muito alto e juros muito baixos, aí sim, acho que eu recomendaria você vender essa moeda. É, é uma combinação bem ruim. bom, então na fotografia de 2022 vocês ganharam dinheiro tomando juros de Chile, Colômbia e Estados Unidos principalmente, e na primeira metade do ano apostando na alta do real, né, então vendido em dólar, vendido em dólar, às vezes contra o próprio dólar, às vezes contra uma cesta de emergente, como eu mencionei que é muito comum a gente fazer. Eu imagino que essa posição não está mais no fundo, uma posição apostando na valorização do real. Não, não está. Mas a dos juros lá fora ainda estão, o Chile e Colômbia? não estão também. Hoje em dia a gente tem, na verdade tem uma posição tomada em juros ainda que é a África do Sul, que novamente é um país que eles fizeram, não fizeram tanto estimulado fiscal, estão muito atrasados no ciclo, assim. É o único país no mundo hoje em dia, um dos poucos, o único é forte, mas um dos poucos emergentes que ainda tem juros abaixo do neutro. Então a gente acha que eles vão ter que levar os juros acima do neutro. Tem juros negativos ainda. É, realmente é a única aposta que a gente ainda tem de aperto de política monetária vai em país emergente. A gente acredita que agora boa parte dos países já fez parte, uma grande parte do dever de casa. Brasil, Chile, Colômbia, todos os países estão com juros acima de 10%. Então você tem um aperto de política monetária bem, bem forte. Tem uma chance, mesmo nos Estados Unidos com juros chegando agora a 5%, que o Fed está sinalizando que vai chegar no começo do ano que vem. Você está perto de fazer o trabalho. É garantia que você já fez o trabalho e vai ser o suficiente para levar a inflação para baixo? Não. Mas tem uma chance de ser o suficiente. Então a gente já está mais neutro assim e estamos esperando, acompanhando os dados para saber onde é que a gente vai fazer essas apostas. Alguns países, inclusive, a gente já tem um viés até de vamos apostar que os juros vão cair. Porque já chegou em juros bem elevados historicamente. O mercado, inclusive, já parece que fica quieto. O país que a gente está olhando é Chile. Chile tem um ciclo. Agora eles chegaram com juros realmente já acima de 10%. Acho que nunca chegaram. A primeira vez que eles chegam. Chile é um país que tem condições de crédito e fiscal bem melhor que o Brasil. Eles, durante anos, tinham um fiscal muito, ainda hoje mesmo, depois de tudo que fizeram, é um fiscal muito arrumado. Então eles têm um juros real bem mais baixo que a gente. Eles estimam em torno de 1% do 0,75, o Banco Central acabou de divulgar de ser o juros real deles. Enquanto o Brasil, a gente trabalha com 3%, 4%, 5%, dependendo da estimativa. Então é um país que a gente está olhando. O mercado já está esperando cortes também ao longo do ano que vem. Mas a gente acha que pode ser mais em algum momento. É mais fácil operar um mercado como o Chile? Mais fácil no sentido de concorrência? Tem menos gente olhando para a Chile que olhando para os Estados Unidos. Mas até olhando para o Brasil, por exemplo. Tem menos gente olhando para a Chile do que para o Brasil, com certeza. Isso facilita, de certa forma? Ou complica, porque também como fiscal é arrumado, imagino que aconteça pouca coisa. Durante muito tempo isso foi verdade. Os ciclos de política monetária da Chile... Exatamente, não tinha vol. Você tinha mexida, era um ciclo de 1%, 2%, não tinha. É que esse ciclo realmente foi um ciclo de mais de 10%, é uma coisa completamente fora do padrão para eles. Mas é porque foi um fiscal completamente fora do padrão para a história chilena. A eleição também foi mais emocionante. A eleição foi mais emocionante. O referendo também, da Constituição. Teve o referendo. Desde 2019, quando começaram as manifestações, a história política do Chile ficou mais parecida cada vez mais com o resto da América Latina. Eles eram mais diferentes da América Latina, eles estão se aproximando. Na verdade, está todo mundo se aproximando. Tipo, os Estados Unidos também, o ciclo eleitoral americano foi um ciclo eleitoral mais confuso. O fiscal americano foi muito mais estimulativo do que jamais foi. Mesmo pega o ciclo que os Estados Unidos vão subir mais de 500 vezes nesse ciclo, pelo menos. Então, o que a gente tenta fazer, a gente tenta achar o mercado precificando algo versus o que a gente espera. Se tem muita gente olhando aquele mercado, é mais difícil você achar um erro de precificação, vamos colocar assim. Agora, queria perguntar se eles estão no meio desse caos, por isso, eles estão de olho no Peru, que tem todo... Não, a maturidade, Renatão. O cara está aqui e está sério, não é possível. Eu não. Não, é que teve agora toda a pergunta. Falando de volatilidade, de problemas políticos. É um mercado que vocês também acompanham? A gente já acompanhou bastante, mas foi um mercado que a gente passou a acompanhar menos depois da terceira tentativa de impeachment numa janela de seis meses. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Desde o Pepeca, né? Exatamente. Foi exatamente ali que... No Pepeca... Um analista da quinta série não pode operar o Peru, né? Porque tem o Peru, tem o Pepeca... Enfim. Enfim. E no final, a gente sempre tem que... Esse desafio, né? De acompanhar a política acontece em países emergentes. Claro. Mas quando entra numa frequência em que você só opera isso, né? E você não consegue mais operar... Fundamento econômico. Fundamento econômico, aí fica difícil ficar tomado no Peru, né? Então não... Realmente... Desculpa. Você já ficou dado no Peru? Isso aí não é da sua conta, tá? Não, mas eu queria... O Emerson falou sobre a... A visão que eles tinham pro real no primeiro semestre e falou da importância da exportação, né? Que... Que... Que isso teve e pra conta corrente. Se a China não tivesse ficado fechada há tanto tempo, a gente poderia ter um filme diferente com o real nesse ano? Poderia ter sido melhor ainda, né? Porque provavelmente o impacto disso seria a gente ter ainda preço de commodities ainda mais forte e o Brasil é um dos que se beneficia disso, né? No caso, acho que o minério de ferro talvez seja uma commodity que possivelmente poderia ser afetada aí por essa questão. Mas poderia ser melhor ainda, eu acho, que esse desempenho relativo do real poderia, por exemplo, compensar... Caso a gente tivesse a China mais forte. tipicamente o real opera bem quando você tem crescimento chinês forte e por consequência também as commodities que eles compram em maior quantidade, em maior relevância. Eu acho que soja, minério de ferro... no caso agora também próprio petróleo, né? A China foi não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, foi uma força desinflacionária importante esse ano. Se a gente tivesse tido, por exemplo, o problema com a oferta de commodities por causa da guerra, com uma China com uma demanda normal crescendo os 5, 6% que o mercado esperava que ela fosse crescer, a gente teria um problema bem maior inflacionário no mundo, tá? A China foi realmente quando a gente olha, não só pela pelo pelo covid, né? Pela medidas de restrição e não terem reaberto até agora, mas por causa do mercado de housing, de mercado imobiliário lá, que está tendo uma desalavancagem bem, bem forte, tá? Mas até se alguma coisa você pensar pelo áudio que a inflação para o real com certeza seria mais forte, mas se pensar para o mundo a gente teria um problema inflacionário ainda pior do que a gente viveu esse ano. Mas para 2023 com a China reabrindo, pelo menos que a gente tem ouvido de alguns gestores multimercados, meio que a salvação está no petróleo porque a China pode reabrir, o petróleo caiu muito agora nessa reta final de ano, pode ser uma commodity que vai performar bem, mas não pode estragar a festa dos juros que já fez a lição de casa e pode talvez trazer um problema inflacionário maior? Como é que vocês estão lidando com isso? Até na carteira, vocês têm posição nisso? Tem duas, tem dois efeitos da reabertura, um é um efeito via a cadeia de produção de manufatura, vai iPhone, até hoje está com bastante problema, hoje menos do que era no passado porque eles ficaram mais eficientes em ligar e lidar com as quarentenas, com os lockdowns das cidades, mas quando você olha para, então você tem um efeito para a inflação de bens que pode ser benéfico porque você vai ter menos problema de supply chain, mas como você tem razão, para a parte de petróleo e de algumas outras commodities, você pode colocar mais uma demanda aí, então toda essa ajuda desinflacionária que a China fez esse ano para o ano que vem se ela reabrir mesmo e a gente concorda os sinais desde do Congresso, do Partido Comunista melhorar, tipo, são na linha de vamos reabrir, é gradual, não vai ser nada da noite para o dia, mas vai no horizonte até a metade do ano que vem e a gente acha que a economia chinesa está razoavelmente reaberta. Nesse mundo o petróleo é mais alto e aí você vai ter alguns problemas de novo, que sim, o Fed talvez fez o suficiente, o Banco Central do Chile fez o suficiente, o Banco Central do Brasil fez o suficiente, está embutido sem um novo choque de commodities, se você tiver commodities e petróleo para cima, acho que o efeito net sim pode ser negativo, você vai ter efeito positivo por bens, mas cara, petróleo tem peso muito grande, gasolina tem peso muito grande na inflação de todos os países. Ou seja, gasolina já está R$7 na Austrália de novo, podemos esperar aí uma... E isso na carteira, vocês têm posição comprada em petróleo? A gente tem algumas posições de compradas, uma posição particular é comprada em inflação implícita, não se beneficia, mas a gente não opera diretamente o mercado de petróleo, mas a gente é simpático a essa visão A inflação implícita seria pensando no efeito na segunda derivada do petróleo subir. Exatamente, o petróleo subir vai bater em inflação e em vários dos países você tem uma precificação de que a inflação vai voltar para a normalidade, a gente passa um surto inflacionário, quase o mercado hoje acredita muito em uma inflação transitória na maior parte dos países, não todos os países, mas a gente particularmente é, apesar de não operar diretamente petróleo, a gente acha que a reabertura de China a gente olha até mais como entre os dois cenários que eu falei, desinflacionário por causa de bens e inflacionário por causa de commodities, a gente até vê mais a parte inflacionária como mais relevante. Caramba! Mas é gradual, é uma coisa que a gente não acha que é nada da noite para o dia, vamos acordar em janeiro e a China está reaberta, isso já várias vezes a gente já esperou isso desde o começo da pandemia o mercado espera isso, não é algo que esteja na nossa projeção. A gente estava até comentando hoje que teve algumas notícias de flexibilização e que acabou nem tendo um impacto tão grande até porque de certa maneira um pouco disso já é esperado. Alguma reabertura em algum momento do próximo ano eu acho que é esperado. No primeiro episódio que a gente teve o João Landau ele falou uma coisa que a gente sempre vira e mexe e pensa nisso, que ele falou assim o melhor presidente que o Brasil pode ter é um ciclo positivo de commodities porque foi mais ou menos isso que ele falou. É verdade. Porque o Brasil no fim é uma grande fazenda e um grande poço de petróleo em alguns casos. Ele até usou uma frase quando estava na época se um era um incompetente e o outro era lembra que aí ele falou não, pra mim são dois incompetentes dois idiotas incompetentes uma frase leve uma frasezinha tempo de política até figurinha essa daí. Desculpa lembrar isso né João? A pergunta é assim esse uma eventual quer dizer a reabertura da China quando ela vier ela pode compensar esse mau humor que o mercado parece que está tendo com o que o PT está mostrando que vai fazer por exemplo uma reabertura da China poderia compensar um Boa Sorte Day ou então se uma reabertura da China poderia compensar um mau humor com o mercadante do BNDES esse tipo de coisa é possível? É assim depende da magnitude desse choque de commodities mas pode ser bem relevante porque no final além de ter esse benefício para as contas externas é um benefício bem claro você vai atrair de alguma maneira você vai ter mais dólares aqui para financiar e geralmente você não tem crise se o dólar não sobe para você ter a sensação de que você está em crise você precisa que o dólar suba para isso gerar projeções de inflação mais altas você tem que puxar mais ainda os juros toda essa dinâmica que a gente conhece mas tem um outro fator que eu acho que é importante e que olhando para o passado coincidiu com os momentos mais fáceis vamos dizer assim de governar o Brasil é porque você tem pelo lado da receita do governo também quando o commodity está subindo você aumenta muito a receita a chance de você conseguir ter resultados de primários melhores aumenta muito mesmo às vezes estando num momento em que você está aumentando a despesa então você consegue ter superávit das contas das contas fiscais mesmo com aumento de despesa que pode ser o que a gente se a gente não tiver isso como a gente com essa PEC a gente está aumentando bastante a despesa é meio que a gente quase que está precisando de um choque de commodities foi um pouco a história desse ano e foi uma história também dos anos 2000 primeiro e segundo mandato do Lula e a história recente teve muito aumento de receita vai chegar o dinheiro que o governo quer gastar do ciclo de commodities e daí você tem uma margem a gente vai terminar esse ano com superávit primário poucos países emergentes tem superávit primário e a gente está conseguindo esse superávit primário mesmo tendo aumentado despesa então é uma situação muito mais fácil para governar quando você está com as suas receitas crescendo te permite você aumentar gasto então se você olhar para trás os períodos mais difíceis coincidiram com estabilização de commodities ou commodities meio paradas por exemplo nos dois primeiros mandatos do Lula teve mais de 100% de alta de commodities agora nesse mandato do último governo que está se encerrando agora teve algo como 30% então assim a estabilização já torna a situação tanto do ponto de vista fiscal como do ponto de vista de financiamento externo mais difícil então um aumento das commodities e uma abertura chinesa é bom ou é ruim para o Brasil porque por um lado tem a inflação por outro lado tem uma entrada de dinheiro maior porque é isso que o Brasil vende no fim qual é o saldo eu acho que é positivo o preço de commodities para cima para o Brasil vai ser positivo o que a gente não discutiu aqui é que tem um outro lado que a gente está falando talvez o FED tenha feito o suficiente para gerar a inflação para baixo mas isso o suficiente talvez signifique uma recessão aguda nos Estados Unidos e aí qual é o net entre uma recessão americana e uma reabertura chinesa para o preço de commodities acho que mais do que saber o que vai acontecer com a China é o que a gente precisa saber realmente o que vai acontecer com o preço de commodities e a interação dos dois porque China é muito importante para preços de commodities sem dúvida nenhuma mas os Estados Unidos é a maior economia ainda é a maior economia mundial é menos intensiva no mercado de commodities sem dúvida mas se você tiver uma recessão aguda nos Estados Unidos é difícil acreditar que o preço de commodities também vai ser para cima mesmo com China reabrindo então a gente precisa de um soft landing americano que é algum aumento de desemprego mas não um aumento de desemprego muito forte e a reabertura da China aí você provavelmente vai ter um mundo onde o preço de commodities está em alta e aí o Brasil está numa situação complicado né zero ansiedade por 2023 caralho que cenário recessão dos Estados Unidos versus a reabertura da China e assim parece até que a discussão do formação da equipe do governo o que vai passar na PEC é importante mas diante desses eventos a gente acaba tendo um evento mãe dois eventos que podem ter um peso muito maior se vai ser fulano ou beltrano presidindo o BNDES ou na fazenda esses são então os dois eventos mais importantes para vocês para 2023 pensando que não vai surgir nenhuma grande novidade aí seria a recessão se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos e se a China vai reabrir seriam esses dois acho que no cenário externo sim a gente não fala mais hoje da guerra na Europa está num certo algum equilíbrio foi achado ali que não deixou de ser notícia mas aí você tem ainda a gente esqueceu que esse ano começou com uma guerra que a gente não via desde a segunda guerra não sei no relatório esqueci da consultoria que falou 10% de chance de um evento nuclear a gente tem que pensar nessas coisas mas assim acho que se você pegar os dois principais eventos são China crescimento chinês e crescimento americano as duas coisas que são o mais importante e aí voltando então para o portfólio tomado em África do Sul possivelmente aplicado em Chile tem essa posição inflação implícita quando a inflação implícita é Brasil ou é não Brasil nos poucos países que a inflação implícita parece alta na verdade a gente olha muito para Estados Unidos e para Chile a gente está com pouco risco quando fala pouco risco é caixa porque estamos com muito realmente a gente está rodando com acho que o menor nível de risco que a gente teve no ano ou bem próximo do menor e o motivo é justamente esse os bancos centrais chegaram nos juros que é restritivo agora a gente tem que descobrir se esse juros é restritivo o suficiente ou não Europa está melhorando os dados econômicos de Europa estão melhorando os dados econômicos de China estão melhorando os dados de Estados Unidos ainda estão fortes então você teve o euro andando quase 10% foi um movimento de 8% um movimento bem forte de dólar fraco contra quase todas as moedas então vários desses já foram precificados então agora a gente está meio esperando pensando qual é a próxima história qual a próxima história para o ano que vem e eu acho que o grande determinante disso é tentar ver se a recessão americana vai acontecer e se os dados vão começar a vir mais fracos por enquanto os dados econômicos americanos estão super fortes a gente imagina que no primeiro trimestre eles fiquem mais fracos a gente começa a ver algum aumento de desemprego se acontecer isso com China reabrindo com Europa saindo do pior do crescimento ali por causa do choque de energia a gente acredita que você pode ter um movimento de dólar mais fraco um pouco mais pronunciado a gente tinha essa posição durante os últimos meses a gente zerou agora então a gente está agora porque a gente zerou porque os dados econômicos americanos a gente imaginava que está enfraquecendo eles estão vindo tão fortes quanto eles estavam vindo nos últimos meses os dados que você está falando ah estão falando dado de emprego agora que saiu sexta passada dado de setor de serviços o PMI de serviços deles o SM está super forte a gente realmente teve um aperto de condições financeiras muito forte a empresa americana está pagando mais de 10% para agora caiu um pouco mas estava pagando mais de 10% para captar dívida ou 10% de juros para uma empresa vai ter que cortar investimento vai ter que mandar a gente embora em algum momento mas por enquanto a gente não viu isso ainda nos dados não a gente espera que vai acontecer espera algum aumento de desemprego a gente espera um aumento moderado isso é muito importante é uma das coisas que a gente mais tem prestado atenção porque para a gente acreditar que a gente vai ter inflação mais baixa olhando para frente e que não seja apenas a inflação de industriais para bater na inflação de serviços que normalmente é mais resiliente você vai precisar de que o mercado de trabalho desacelere lá nos Estados Unidos a gente está com um desemprego ainda próximo do nível mais baixo então essa variável é praticamente particularmente importante para saber se esse nível de juros vai ser suficiente ou não essa vantagem de morar num país emergente acompanha um país emergente há tanto tempo a gente já viu quantas vezes a gente já viu inflação no Brasil de dois em dois anos tem um ciclo inflacionário tem salários altos nos Estados Unidos acho que você não tem ninguém tem a memória de um ciclo de inflação alto por isso que é muito difícil você modelar o que está acontecendo e você tem uma convicção muito grande quem virar para vocês e falar tem uma convicção muito grande que vai dar recessão ou que os salários vão voltar para 3% que é compatível mais ou menos com a inflação na meta nos Estados Unidos eu acho que tem uma convicção um pouco exagerada dado o que a gente viveu nos últimos anos inflação é o nível mais alto dos últimos 40 anos então assim você não consegue mapear para trás e ver algo recente uma situação equivalente eu acho que é isso aqui que causa uma dificuldade para você ter indicação de modelos macroeconômicos de se esses juros é suficiente ou não mas é possível não ter recessão com todo esse movimento de todo o estímulo depois toda a inflação e aí uma subida de juros qual que é o jeito de não ter recessão eu acho que a recessão é a única certeza que a gente tem o problema o que a gente não sabe é qual o juros necessário para gerar essa recessão se você acreditar que o FED vai levar a inflação para a meta eu acho que você precisa de alguma recessão aí pode ser uma recessão suave aumento de desemprego de 1,5% ou uma recessão forte que a inflação é tão a inércia de inflação está tão alta você precisa gerar um aumento de 3, 4, 5 pontos de desemprego isso a gente não sabe acho que você vai ter tem que ter aumento de desemprego para gerar a inflação novamente na meta isso a gente acredita só que pode demorar bastante tempo porque o FED levou os juros para 5 desemprego subiu um pouco aí ele acha isso é o suficiente já a gente descobre que não se você pegar durante o verão americano agora em junho julho teve um certo momento que o mercado achou que a inflação em 3,5% se não me engano que eram os juros ali na época o mercado precificava ah não isso vai ser o suficiente chegou a acreditar o mercado precificou a inflação na meta novamente aí os dados não desaceleraram a economia americana continuou gerando emprego o desemprego caiu mais ainda e você chegou ao ponto a gente precisa de mais juros ali o FED revisou os juros de 3,5% 3,55% para o atual que é 5,5% que a gente está precificando no mercado talvez a gente aconteça a mesma coisa que aconteceu agora é mais crível porque antes 3,5% 3,75% era juros real negativo na época não fazia sentido agora com 5,5% você está falando de um juros real de 1,5% de juros real nos Estados Unidos é um juros real historicamente alto para padrões americanos do high dos últimos sei lá das últimas décadas mas por que a gente desconfiava que o 3,5% não era suficiente porque você tinha inflação no maior nível das últimas décadas e o desemprego no menor nível das últimas décadas e um imbalance no mercado de trabalho é muito grande de vagas em relação ao total de trabalhadores só para a gente ser um pouco didático aqui também para o pessoal não cair aqui no YouTube ou no Spotify e achar que a gente está pedindo desemprego desemprego é legal como é que funciona essa dinâmica por que é importante que o desemprego aumente para consertar a economia digamos assim então acho que a foto americana hoje você tem como a minha senhora falou você tem muito mais vagas do que pessoas no mercado de trabalho então se a pessoa ela perde um emprego ela consegue achar um emprego razoavelmente rápido com um salário provavelmente maior do que ela tinha se você acha o salário está crescendo se o salário está crescendo a pessoa o empresário que está contratando para um salário mais alto ele vai ter que aumentar o preço para conseguir pagar esse salário mais alto então você acaba gerando o mesmo salário inflação de serviços é muito importante para a gente porque mercado de trabalho é muito importante porque se você tiver dando salários estiverem subindo muito acima do que a gente chama de produtividade o preço vai ter que subir e é o preço aí você o Banco Central não vai conseguir atingir a meta quando o desemprego sobe a pessoa que está procurando emprego ou está mudando de emprego ela não vai achar um emprego com um salário mais alto vai achar um emprego com o mesmo salário e quando o salário eles estabilizam você consegue gerar uma inflação que é compatível no caso americano é 2% que é a meta do Fed o problema na verdade é que a gente precisa que o mercado de trabalho você tenha uma demanda por empregados compatível com a oferta de pessoas que estão querendo trabalhar hoje você tem uma demanda por empregados muito alta e você não tem gente suficiente procurando e a demanda acaba sendo porque as empresas estão com dinheiro demais as empresas estão desalavancadas as pessoas estão querendo sair a pandemia teve outra coisa que a gente não setou aqui durante a pandemia o começo da pandemia as pessoas não podiam sair então gastaram muito com bens o preço de bens subiu muito porque você tinha uma demanda de bens muito alta e você não tinha oferta suficiente agora as pessoas estão querendo sair comprar uma passagem evidência anecdótica mas comprar uma passagem de avião está super difícil e incrivelmente caro está todo mundo querendo viajar porque você ficou dois anos trancado em casa a inflação de serviços fica muito alta então você precisa diminuir essa demanda por serviços e um dos jeitos de diminuir essa demanda por serviços é você ter um salário mais baixo e ter menos pessoas empregadas e aí com isso envolve um aumento do desemprego e aí chegar num equilíbrio que é mais conduzente com a realidade da produtividade do país exatamente é isso você está hoje com uma demanda muito forte e a maior parte dos países não consegue gerar esse produto tem mais gente querendo consumir do que produto para a venda seja em serviço agora menos em bens a gente está realgarizando mas em serviço é isso que está acontecendo e é por isso que o preço das coisas acaba subindo também exatamente muito bom para partir mais para os finalmentes de tudo que a gente abordou queria que vocês falassem um pouco mais sobre Brasil até e também não sei se passa pela a resposta que vocês darão passa pelo fato de vocês estarem com o menor risco do ano o que faria vocês mudarem esse nível de risco vocês voltarem a ter risco tirarem o dinheiro do conforto e aplicar esse dinheiro em alguns mercados e até olhando para Brasil o que faria vocês tomarem essa decisão para o Brasil de Brasil especificamente eu acho que a gente mais recentemente a gente está com uma visão mais pessimista a gente tem até algumas posições que vão nessa linha eu acho que o principal motivo tem a ver com a PEC justamente porque ela fez uma ampliação se aprovada do jeito que passou pelo Senado se passar pela Câmara da mesma maneira você tem algo como 200 bi de aumento de despesa perto de 2% do PIB que é bem relevante e provavelmente vai jogar o nosso primário que esse ano é positivo em mais de 1% para algo negativo em tipo 1,5% e para que a nossa dívida pareça sustentável que a gente consiga olhar para frente e não ver uma trajetória explosiva do tamanho da dívida em relação ao PIB a gente precisaria ter um aumento de carga tributária para compensar esse aumento de despesa que está vindo na frente e normalmente acho que nos últimos anos a gente percebeu bem isso aprovar uma PEC mesmo que seja PEC que você precisa de 3 quintos para conseguir aprovar quando é para aumentar o gasto aumentar a despesa consegue-se fazer às vezes até muito rápido essa PEC inclusive é um exemplo disso mas no caso de conseguir aumentar a carga tributária compensar pelo lado da receita conseguir aumentar a receita geralmente é difícil você não consegue tão facilmente o apoio do congresso tem vários segmentos da sociedade que vão acabar perdendo com o aumento de impostos falam muito de diminuição de subsídios isso já foi tentado várias vezes até recentemente a gente teve tentativa de reforma tributária que acabou não avançando enquanto que todas as pautas que a função era aumentar o gasto passou e passou relativamente rápido em tempo recorde a tramitação da proposta então por isso que eu acho que causa muita dúvida olhando para frente entendeu que a gente corre o risco de eventualmente não ter essa reforma tributária com aumento de carga tributária na ordem que na magnitude necessária porque como você aumentou 200 bi sei lá a gente estima que tem que aumentar pelo menos 150 bi de receita para você conseguir fazer uma conta com crescimento de 2 2,5% um juro real na faixa de 4,5% para você conseguir olhar para frente e ver uma trajetória estável então isso nos preocupa porque a parte da despesa está saindo na frente está com grandes chances de ser aprovada enquanto que a parte da receita a gente tem bastante dúvida e nem tem um horizonte de quando isso pode acontecer e você falou que tem algumas posições que representam isso quais? hoje em dia a gente está comprado em dólar short em real vendido em real apostando que o dólar poderia subir as posições ainda não são grandes e a razão é porque eu acho que a gente a foto não é tão ruim você tem que olhar prospectivamente para chegar a essa conclusão a gente tem vários países emergentes com situação pior do que a nossa se você for olhar déficit de conta corrente o próprio primário outra coisa que outra questão que aconteceu durante a pandemia o nosso fiscal foi muito ruim principalmente em 20 21 também mas só que no final até por ter se beneficiado do aumento de commodities o tamanho da nossa dívida a gente é um destaque negativo de tamanho de dívida só que em relação a média dos emergentes a gente diminuiu o gap então a gente tem um ponto de partida que é razoável então o pessimismo vem mais dessa análise prospectiva de que talvez não seja possível ajustar a carga tributária e a gente vai continuar com déficit primário e com uma trajetória de dívida ruim então o timing para isso ainda mais considerando que a gente tem ainda um juro real muito alto em relação aos outros países não é muito fácil de prever então a gente tem posições ainda não muito relevantes porque a gente acha que pode demorar um pouco para que isso aconteça a gente também tem alguma coisa tomada em juros porque no final a gente acha que tem uma combinação de expectativa de inflação e dólar em que você poderia forçar o Banco Central a subir os juros olhando os próprios modelos do Banco Central hoje em dia com o dólar perto de 5,70 você já começa a ficar com a inflação de 2024 no modelo do Banco Central quase 0,5% acima da meta e que poderia exigir que o Banco Central suba os juros isso esteve bem perto de acontecer porque o real eu até mencionei que ele piorou no relativo recentemente se não fosse o vento a favor que a gente teve de fora o dólar poderia estar uns 5,6% mais alto isso já daria bem perto desses 5,60 5,70 então assim a gente está com o dólar muito estável o dólar a 5,30 é muito perto da média dos últimos seis meses é um valor bem tranquilo que não está fazendo o mercado revisar a inflação para frente mas caso a gente vá para valores parecidos com esse que eu mencionei 5,70 você pode ver o Banco Central eventualmente até subindo os juros e quando e quanto pensando nesse 5,70 que você falou eu acho que precisa acontecer primeira coisa esse cenário é pior e se a gente não tiver alguma ajuda externa isso pode acontecer relativamente fácil mas se isso acontecer poderia ser provavelmente aí na segunda reunião do ano o Banco Central ele fez alguns alertas fez um alerta até relativamente tímido em relação ao fiscal na última na última ata eu acho que o próximo passo seria ele fazer alguma menção que existe alguma assimetria para pior na inflação assimetria no balanço de riscos eu acho que isso é mais fácil do Banco Central fazer mesmo antes que bata no modelo dele mas depois que você tiver o modelo desancorando na inflação lá para frente que é de 2024 pode ser que seja o caso de você já ter alta mas tem essa combinação de cenários você precisa que o dólar suba se o dólar não subir eu acho que o modelo daria um torno de 150 200 beijos de alta nesse cenário que você falou de 570 eu acho que até para justificar o Banco Central sair da tem uma certa inércia sair da situação que ele está agora eu acho que ele paria um movimento dessa magnitude pelo menos 150 200 beijos um juro de quase 16 que Deus tenha misericórdia dessa nação rapaz que ansiedade por 2023 acaba 2023 Renatão tem mais algum ponto aí acho que a gente mapeou bem a carteira no final das contas em juros tem um pouquinho tomado em Brasil tem tomado em África do Sul possivelmente aplicado em Chile inflação implícita comprada em Estados Unidos e Chile menor nível de risco então está com bastante caixa e tem aqui uma posição a posição em dólar não é numa opção de 6 que a gente falou no começo até em opção o strike não é esse mas é 570 é numa estrutura de opção assim como eu disse é é é bem relevante para a gente conseguir mitigar cenários de estresse né e no caso o cenário de estresse agora seria uma notícia boa sei lá é a razão da gente estar com essa posição tem a ver com a PEC tem a ver com com essa situação fiscal do Brasil só que por exemplo você pode ter algum evento de China muito positivo e pode jogar o dólar na direção contrária e então assim se eu consigo uma proteção barata é óbvio que nem sempre é né operar opção é é a coisa mais simples porque assim é como se eu estivesse pagando um seguro e tem preço né é mas no caso específico como a gente está com volatilidade alta em vários mercados é a volatilidade do real nem chama tanto atenção então eu acho que justifica ter a proteção bom podemos ir para o nosso quadro final de ping pong Renatão podemos Salomão só chegou uma pergunta aqui do Diogo chegou de onde que é um membro da nossa comunidade Market Makers uma pergunta muito simples muito objetiva que é uma curiosidade que eu tenho também se você quer ser membro da comunidade Market Makers é só você clicar no link que está aqui será que está aqui? está em todos os lugares está na descrição do Youtube está no Spotify se você estiver ouvindo está na descrição está no site no emmakers.com.br você vai poder ter acesso a nossa carteira recomendada nossos eventos que a gente oferece para os membros da comunidade tem uma série de benefícios também vai lá que vale muito a pena um deles é esse aí é o Diogo mandar a pergunta e o Diogo fez qual a pergunta? a pergunta é muito simples por que Genoa? é o nome de uma vela é uma vela que você usa ela tanto para navegar a favor do vento com o vento contra e o objetivo a gente nosso é sempre é tentar gerar retorno para o cliente e tomar bom risco de retorno em qualquer mercado seja no mercado pessimista quanto no mercado otimista legal então você falou vela eu pensei ah tá tecido para navegação é muito interessante essas histórias de como são escolhidos os nomes tem gente que pega um hobby do gestor ali tem gente que pega uma ideia tem gente que pega um lugar enfim Genoa acho que é eu nem sabia que era uma vela quando a gente explica isso já aconteceu as pessoas perguntarem não mas todos são velejadores daí a gente só tem um que é velejador e que nem foi quem e nem foi quem teve a ideia do nome descobriu sem querer mas é uma ideia muito boa é difícil para a gente mesmo explicar para o público que quando o mercado está ruim dá para ganhar dinheiro uma ideia que não é tão intuitiva e multimercado que é o nosso principal o nosso carro-chefe a gente começou com esse produto eu acho que é o indicado para esse tipo é o que deveria performar bem em qualquer cenário você não tem a desculpa a gente não tem essa desculpa não mas o cenário eu estou pessimista ah, estou ruim a economia está uma merda é, daí eu estou performando mal então a gente deveria ter se posicionado para aquilo tem como é o carro-chefe é o veleiro-chefe aliás, se você quer investir no veleiro-chefe não dá mais porque está fechado o radar que é o fundo está fechado desde a primeira semana não, os dois foram fechou dois meses depois mas aí tiveram algumas reaberturas já perguntei aqui se vai reabrir já falaram que não mas é o famoso nunca diga nunca nunca diga nunca mas para quem quer investir na Genoa tem o fundo de Previdência esse sim está aberto e tem também um fundo Long Buyers que é o ARPA e ambos estão abertos ARCA? ARPA ah, tá o ARCA é do do Primo o ARPA é da Genoa e ARPA sem H não é um instrumento, né? não não e esses dois fundos estão abertos o que tem mais a ver com o multimercado é o Previdência, certo? é a mesma estratégia do com as restrições que a Previdência a regulamentação da Previdência impõe é o famoso fundo aguado não não é o aguado não, não é tem o mesmo nível de volatilidade você não pode por exemplo day trade não que a gente faça day trade mas uma das restrições tiveram muitas mudanças na Previdência que deixaram o veículo bem melhor do que era a Previdência do passado é muito próximo por exemplo tem exposição em BRL por exemplo tem que ser acima de 25% para não conseguir acompanhar em alguns momentos pode ser acima de 20% por enquanto então assim não é tão comum ter exposição acima de 20% então na maior parte dos casos ele anda dá uma volatilidade legal ele anda junto com o nosso fundo multimercado bom, vamos então para o ping pong agora aquele momento que a gente pergunta sobre os livros que vão estar na nossa biblioteca do Market Makers Emerson e Mariano por favor um de cada vez quero saber um livro de mercado que vocês recomendam para a nossa audiência bom, posso começar eu vou recomendar o que eu estou lendo não é um livro novo mas é um best seller então já deve ter tido algumas recomendações é o Thinking Fast and Slow é muito interessante eu estou gostando eu ainda nem cheguei na parte que você pode fazer grandes analogias com o mercado mas é um pouco disso a gente tem uma parte mais intuitiva e uma parte mais racional e a interação de uma coisa com a outra é basicamente disso que fala o livro é muito interessante eu cheguei a comprar na época que lançaram acho que foi 2011 mas acabei não lendo por algum motivo e agora estou retomando você não foi rápido na leitura devagar é que é o rápido e devagar só para quem não é agora a gente está bilingue Mariano, e você? o meu é um dos primeiros livros de mercado que eu li há muito tempo acho que a tradução para português vai ser O Mundo Incerto que é a biografia do Bob Rubin o ex-secretário do Tesouro americano e ele foi chairman do CEO da Goldman na década de 80, 90 Boa isso aí eu nunca tinha visto acho que já rolou é? então memória não está boa fala de todas as crises da década de 90 quando ele estava no Tesouro americano e fala de como é que você pensar ele é um advogado e pensa em risco e probabilidades ex-ante então realmente é bem interessante Boa e um livro de não mercado um livro que vocês gostam de ler e não tem total relação com o mercado Bom eu gosto bastante de biografia biografia de músico ou frustrado então total que estado por não ser músico eu toco bateria bateria? eu também eu sou uma merda você tem uma bateria eu tenho uma bateria eu toco bateria um pouco forçado é que eu tento eu gosto de um som mais pesado então para tocar a bateria não é só bateria eletrônica não, mas tocar um hardcore dá muito trabalho então eu estou chegando lá ainda estou baterista que acha que dá trabalho tocar você toca Bumbo Duplo é então não Bumbo Duplo eu nem eu estou mais ansioso com 2023 que aprender a tocar Bumbo Duplo mas a biografia de quem que é é também bem famosa já virou até filme é aquela do Tim Maia o autor é o Nelson Mota é muito boa mesmo por isso que essa aí já faz muito tempo que eu li mas mas você toca bem mesmo porque a gente tem uma a gente tem as ideias de fazer uma banda com a galera do mercado já fizemos uma em outra encarnação bem depende da referência né não sei quais são a referência é a gente então com certeza não porque é que assim é que bateria ou você sabe tocar ou você não sabe é muito binário ali né igual o violino a guitarra o violão a gente tocava baixo não sei não acho que a guitarra a bateria dá para enganar não a bateria depende da banda depende da banda tem banda que é muito difícil vamos ver o que você sabe tocar na bateria a gente tem uma noção pelas músicas que ah eu gosto de por exemplo eu gosto de Red Hot Chili Peppers pô não então você sabe tocar beleza já sabemos que você sabe tocar bateria mas tem alguns bateristas que realmente é eu não não consigo bom Fabrício Anias você está vendo o programa já temos um baterista a mais aqui e recomendou a biografia do Tim Maia boa e você Mariano eu vou numa outra biografia também que é o sobre corrida que é o que eu falo quando eu falo sobre correr que é do Murakami é um escritor japonês muito bom que é um dos melhores livros para você ouvir correndo porque você e você corre eu tento mas mas te motiva a correr porque dado que ele consegue correr uma maratona por ano ao longo da vida inteira dele mas chegou a correr já alguma maratona ainda não está no plano agora correu uma maratona de 5km para mim foi uma maratona eu estava me inscritindo duas em 2020 é? aí ah desculpa perfeita exatamente então foi um projeto para 2023 maratona dá para correr isso cozinho dá para você correr 42 legal e uma anti-recomendação de livro aquele livro para como é que você fala Renato? morrer antes de ler morrer antes de ler não precisa ser um livro necessariamente que você está falando mal pode ser assim pô ele é bom mas eu não gostei tanto então ele era para ser mais curto pode ser qualquer eu acho que eu não vou lembrar porque geralmente livro ruim você começa a ler e você já para daí eu eu não consigo me lembrar nem dos bons às vezes eu tive que recorrer ao Kindle aqui para lembrar eu vou te falar eu vou te falar que acho que a verdade acho que a recomendação é as pessoas devem parar de ler livro na metade às vezes as pessoas com frequência começam a ler um livro e ficam com com sunk cost e não querem largar o livro no meio e na verdade devem parar de ler um livro não livro só filme com mais frequência o stop o stop no livro também funciona muito bem mas eu eu recomendaria tem um que é o do da sobre o da MMT que estava super famoso dois meses atrás dois anos atrás o Death Myth da Kelton que esse aí acho que hoje em dia não vai ser não é tão famoso quanto no passado eu tentei foi um dos livros que eu peguei no meio a gente esse assunto está entrando no nosso último episódio deu bastante barulho por causa disso estamos esperando os entusiascistas o Marcos comparou a cloroquina se você acredita em MMT e não acreditar na cloroquina você não está sendo coerente ele está voltando é esse aqui o mito do déficit da Stephanie Kelton isso e você Emerson surgiu algum aí se inspirou sinceramente eu vou deixar aqui é um leitor que gosta de todos os livros não vou te vou te decepcionar nessa imagina depois manda um vídeo tocando um Red Vorty Peppers e a gente já perdoa geralmente o pessoal apela para o Taleb nessas horas mas vou te dizer a verdade a gente vai entrevistar o Taleb em 2023 o Kahneman já foi citado também como anti-recomendação como anti-recomendação justamente por isso porque talvez deve ser um pouco mais curto mas enfim e agora aquele momento delicioso a frase que merece um tapa na cara essa não tem disclaimer é uma frase que você ouve que vontade de agredir não sei se chegou o ponto de dar o tapa na cara mas mas aqui é muito comum quando a gente vê movimentos muito fortes no mercado as pessoas falam isso aí está sendo gerado pelas pessoas dos mercados especuladores e tal e como se fosse lucrativo para todos no mercado só que assim o que eu acho que as pessoas o senso comum é que o mercado financeiro todo está se beneficiando daquilo só que quando os movimentos eles são muito fortes é justamente o contrário é porque você está tendo um prejuízo enorme as pessoas estão zerando o risco desesperadamente e as pessoas que eles olham como mercado como os especuladores eles não estão tendo lucro naquilo eles estão tendo justamente um prejuízo é só porque tive que pensar em alguma coisa mas isso aí eu acho que com frequência eu tento explicar para as pessoas que não é bem assim quando você vê as grandes altas mas eu vejo por um lado bom isso porque as pessoas estão tendo mais interesse tudo bem estão falando um pouco de besteira mas pelo menos estão falando de mercado acho que é o primeiro passo do aprendizado antes as pessoas não faziam a menor ideia do que era o mercado agora elas acham que sabem o que é o mercado daqui a pouco vão começar a entender mais quer dizer ou não só ficar aí e você Mariano? eu vou ficar realizando lucro que é uma frase que até hoje eu nunca entendi se alguém está na outra ponta está realizando o que? um prejuízo eu não confesso que eu não eu nunca entendi o que quando aparece aquela manchete no jornal o mercado cai realizando lucro realização de lucro o problema é quando isso é a explicação para o que aconteceu a gente brincava quando eu trabalhei no InfoMoney um noticiário muito hard news e uns 10 anos uns 10 anos atrás não tinha tanta gente que cobre mercado então você acabava falando quase sempre com as mesmas pessoas e tinha um entrevistado e ele falava exatamente o que você queria ouvir para colocar ele na manchete então às vezes a Vale estava subindo 4% aí ligava para ele não, o contrário está caindo 4% aí ligava para ele e falava isso não, é realização de lucro que já subiu muito ontem aí dá duas horas a Vale vira para alta eu ligo para ele de novo e falo não, não, então é que estava subindo ontem por uma boa notícia então o mercado percebeu que a notícia era boa já voltou a subir então famoso subiu porque caiu e caiu porque subiu exatamente ou mais comprador que vendedor é, essa é boa também primeiro vê o movimento e já pressupõe não, se está caindo a realização de lucro se está subindo é continuidade da notícia positiva para finalizar por último mas não menos importante um convidado que vocês recomendariam que a gente fosse atrás para colocar aí nesta cadeira que vocês estão sentados do Market Makers Michel Temer Pô, Michel Temer mas aí ficou fácil é a meta de 2023 não é o que você falou no começo vamos dobrar a meta que nem mas tá, Michel Temer gostei Trazelo Emos Trazelo Emos e você Emerson? Pô, o meu vai ser bem menos famoso é não, mas eu pensei no 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 meu primeiro chefe do BBM é o Marcelo Muniz Marcelo Muniz não é o primeiro porque ele ele é uma pessoa muito inteligente tem bastante experiência de mercado e e ele não deve ter vindo aqui ainda porque não não tá na indústria de fundos, né ele trabalha em banco mas não, agora acho que você é o segundo ou terceiro a falar dele vou atrás dele agora vamos criar um grupo no WhatsApp com ele senão vão vou juntar todo mundo que já recomendou ele você está sendo aclamado é muito interessante vou chamar ele está aqui na meta também então em 2000 porque é interessante pelas histórias que ele tem pra contar porque ele tem análises muito boas mesmo estando fora da indústria de é se eu não me engano ele está no C6 no C6 agora então assim ainda continua mas não é da da indústria de fundos não é um tomador de risco que nem você é, está na tesouraria ah, então tá então tá então tá é, vamos ver se Marcelo Muniz vai topar bom, já falamos tanto dele que daqui a pouco ele vem por conta própria fala pô, você chama caralho vou colar aí papo tá bom mas a gente tem que encerrar agora quase é pra quem tá vendo o programa na quinta-feira já é quase a hora do jantar então agradecer talvez tenha sido o último ou penúltimo programa do ano a gente nunca sabe né nunca sabe semana que vem estivemos aqui com suspense no ar grande suspense meu Deus Emerson Codonho e Mariano Steinert da Genoa Capital dois gestores que deram uma aula aqui do que estão fazendo no mercado agora em 2023 depois de mais um ano muito bom da Genoa que teve uma performance excelente gostaram de estar aqui? bastante bem legal muito obrigado se fosse falar que foi uma merda não ia falar e você Renato? eu gostei eles vão falar pro Muniz não vai não gostei muito Muniz bom gente valeu demais brigadão é pra mim é uma satisfação falar com vocês acho que a indústria de fundos não tem tido um ano muito muito bom o mercado acaba atrapalhando muito algumas casas tiveram uma performance muito boa algumas outras conseguiram crescer em ativo sobre gestão vocês estão aí nas duas pontas cresceram em rentabilidade em captação então parabéns acho que mérito do que vocês já construíram antes da Genoa e o que estão fazendo agora e que tem um bom 2023 muito obrigado pra vocês também valeu gente valeu demais você que acompanhou deixa aquele joinha no vídeo se inscreve no canal se está vendo pelo podcast ativa né porque a gente tem muito mais não seguidor que seguidor ouvindo a gente tá ouvindo não custa nada custa o mesmo que eu ouvi esse episódio e se eu não tiver mais Renatão Feliz Natal você também e um bom 2023 acho que não vai ser bom né pelo crescimento vai ser sim valeu galera até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri